Fala Mitológicos, eu sou o Dinho Player e sejam bem-vindos ao Mais Xbox. E tá no ar o seu Mais Xbox News, esse é o daço de novidades pra você, com a vozinha um pouco nasalada, a gripe está ainda aqui, né, Mitológico? Mas vamos trazer a notícia de forma rápida hoje pra você, beleza? E se liga porque hoje vamos falar aqui de novos jogos grátis pra todo mundo de qualidade que tá chegando, hein? Um deles tá com beta muito promissor, outro já tem data de lançamento mitológico, é isso que interessa no final, né? E outra coisa que eu quero falar pra você é que tem jogão, ok? Pra mim é um jogão ali, jogo grande, beleza? Vai tá no Game Pass experimento, quem não quiser experimentar, não experimenta também. O jogo é grande, beleza? Independente do que você pense, aí o jogo é grande, tem jogo grande chegando no Game Pass, tá se preparando, então se liga, toma conta desse armazenamento aí e bora pro Mais Xbox News. E antes de mais nada, eu quero falar uma coisa pra você. Se você ainda não conhece o Mais Xbox Promo, o grupo de descontos do canal lá do WhatsApp, você tá perdendo. Lá você vai ter os melhores descontos pro seu Xbox da internet. Além do mais, descontos em tecnologia, utensílios aí que possam te interessar, você vai ter o melhor preço nesse grupo. Então se eu fosse você, cola no Mais Xbox Promo, link tá aqui embaixo na descrição. Mitológicos e tem jogo grande se preparando pra chegar no Game Pass. O Game Pass não para, né? Porque Crash Bandicoot Insane Trilogy já foi confirmado no serviço. A galera ali vai poder jogar no dia 8 de agosto, inclusive no xCloud também. Game Pass, PC Game Pass e xCloud, primeiro jogo da ABK chegando no xCloud. Eu creio que jogos ali de escopo menor vão chegar no xCloud, provavelmente eu acho, tá? Jogos da ABK. Vamos aguardar, beleza, mitológicos? Enfim, tem mais um jogo grande que vai chegar esse mês no Game Pass. Eu já tinha comentado aí pra vocês, mas o jogo já está se preparando, recebeu uma atualização gigantesca que deixou ele praticamente outro jogo. A gente está falando aqui de Atlas Fallen, mitológico. Jogo aí da Fox Entertainment, jogo de RPG, ação, mundo aberto ali, um território destruído, desértico aí pra você explorar. E parece um jogo interessante. Você está lá no Game Pass, você vai lá e joga, mitológico. Vai lá e joga, se você gostar, continua. Se não gostar, a fila anda, né, mitológico? É assim que funciona lá no Game Pass. Mas independente de tudo, Atlas Fallen é um jogo grande, que é um jogo que chama a atenção e vai estar no serviço da Microsoft pra você jogar. Que delícia, né, mitológico? Se liga só, Atlas Fallen chegará ao Xbox Game Pass antes do final de agosto. Sem dúvidas, é um dos grandes lançamentos do serviço no mês de agosto. O jogo chegará no dia 22 e hoje, Atlas Fallen recebeu sua maior atualização gratuita. Basicamente, é um jogo completamente renovado. Olha que delícia, mitológico. O jogo aí vai chegar prontinho pra você jogar no serviço da Microsoft. Então, comenta aqui embaixo. Atlas Fallen, ó, vai chegar inclusive no Game Pass, PC Game Pass e também no xCloud. Que delícia, hein? Comenta aqui embaixo se você está ansioso pra jogar esse jogo ou não. Quero saber a sua opinião. Outro jogo que está deixando todo mundo entusiasmado e encantado quem está jogando o seu beta no PCzão é Delta Force Hawk Ops. mitológico, se liga só porque o jogo está o creme de la creme, está aquilo que prometeu pra você que gosta de modos tipo Tarkov ou então modos ali tipo Battlefield. Aquele modo ali que tem helicóptero, tanque, né? Aquele multiplayer massivo. Você vai ter nesse jogo com qualidade gráfica. Inclusive, né? O modo extração, que é bem parecido com Tarkov, é pura adrenalina. A galera está elogiando demais. Mas o Hayashi também elogiou esse jogo. Ele estava jogando ontem ali o beta e elogiou muito. Inclusive o Lopão, o Sr. Lopes que tem jogado ali em lives. Quem quiser, cola no canal dele. Dá uma força ali que ele está trazendo live de Delta Force. Ele também elogiou demais esse jogo. E eu vou jogar no PCzão hoje. Mitológico, enfim. O jogo promete muito. E se eu fosse você, eu não perderia esse jogo. Eu acho que vem coisa boa de graça pra você no seu Xbox One. E também no seu Xbox Series, além do PCzão, né? O beta, por enquanto, está disponível somente pra PC. Mas em breve a gente vai ter um beta também nos consoles. É o caso ali do Xbox One e também Xbox Series. Cara, os gráficos desse jogo estão sensacionais. Então se você quer gráfico, quer uma experiência mais realista. E aliás, com modos que chamam a atenção. O Delta Force parece que está oferecendo tudo isso, hein? Jogo de guerra, pra quem curte aí, está sensacional. Beleza, Mitológico? Então fique esperto em Delta Force Hawk Ops. Que pode chegar ainda esse ano nos consoles. Já está rolando beta e o jogo parece que está muito bem otimizado. Está rolando muito bem ali nos PCs. O gráfico está sensacional. A jogabilidade está muito boa. As armas muito bem equilibradas. Enfim, se liga nesse jogo aí, hein? Se liga em Delta Force Hawk Ops. Que, ao que tudo indica, pode ser o sucessor espiritual de Battlefield. E por último, quem gosta de futebol aqui? Eu sei que tem muita gente aqui que gosta. Porque muita gente ficou perguntando do bendito UFC 24. Daqui a pouco vão começar a perguntar do UFC 25. Mas chegou o 24, a galera já está perguntando do 25. Enfim, Mitológicas. Vamos falar aqui de UFL. Jogo aí de futebol, hein? UFL, né? Vamos falar de UFL. Jogo do Cristiano Ronaldo. O cara investiu demais nesse jogo. A gente sabe que ele está investindo muito. Pode ser um jogo bem promissor de futebol. Quem jogou, gostou. Eu sei que quem jogou, gostou. E nós temos, finalmente, a data de lançamento deste jogo, ó. Que vai chegar para Xbox Series. Se liga só, hein? No dia 12 de setembro, vai ser lançado o UFL. Vai chegar ali para Xbox Series. Mas não chega, infelizmente, no Xbox One. É um jogo só para a nova geração. E se eu fosse você também, não perderia. Mais um grande jogo aí, que vai chegar gratuito para você. Será que ele vai fazer ali frente com o E-Football? Será que ele vai fazer frente também com o FC 24? O que você acha, mitológico? Rolou um beta nesse final de semana aí. E será que ele consegue competir com esses dois jogos? O que você achou? Quem jogou aí, vai comentando aqui embaixo. O que importa agora é que temos mais um jogo ali gratuito. Que vai ser lançado no próximo mês aí, setembrão. Setembrão já está aí. Já estamos indo quase para a metade aí de agosto. E se eu fosse você, eu não perderia. Vamos dar uma lida aqui. Bora lá. Estamos empolgados em lançar o UFL em 12 de setembro, disse o CEO da Strikers, Eugene Nashlov. Mal podemos esperar para que os jogadores do mundo todo aproveitem e agradecemos a eles pelo feedback que me estimava que nos deram durante duas fases de testes beta abertos. O lançamento do UFL é um momento marcante para a nossa jornada. No entanto, também percebemos que isso é apenas o começo. Estamos atualizando constantemente e regularmente a experiência do jogo do UFL para todos os fãs ao redor do mundo. Enfim, eu acho que vem coisa boa por aí também. Se liga, Mitológico, tem jogão chegando gratuito para você. E eu quero saber se você vai jogar UFL ou não. Eu vou ficando por aqui. Hoje foi um vídeo mais rápido, é que estou meio gripado ainda. Mas é isso aí. Se você gostou, não se esqueça, tá escondendo no hype, curta e é claro, inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui. Fique em paz. Feliz tarde sempre. Falou. Fique em paz. A CIDADE NO BRASIL